E aí, rapaziada, vou fazer um testezinho com uma patangue aqui, ó. Se você quiser a medida dessa patangue aqui, ó, no meu canal, Biro Pipas, lá tem, beleza? Ah, mate, não tem quanto parecido. Ué? Ah, não dá bem, como é doido, né? Ah, não dá bem, não dá bem. Mas só tem certeza que o senhor tomou da corona. A senhora tem certeza que o senhor tomou da corona. Ó o pé na linha. Ó o pé na linha, senhor. Tá filmando ainda? Tô. Filme isso aí direito, hein, menino. Que? Filme isso aí direito. Tira o dedo da tela. Nossa, a senhora tá errado. É Oi 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 Tchau, tchau.